E aí, torcidas do Valor, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no meu canal. São Paulo e Bragantino pela, acho que, 22ª ou 23ª rodada do Brasileirão, agora não lembro ao certo. Vou deixar aqui meu palpite. Como tá um São Paulino aqui inteiro, tava falando que ia ser 7x0 hoje, só de zoeira, porém acho que vai ser 1x0. Ai, Samuco, deixa aí seu palpite. 2x1. 2x1? 2x1. 2x1, P. 2x0, vou manter o do São Paulino aí. Palpite de vocês. 2x0. 1x1. 1x1? Gente, eu quero ganhar os 3 pontos, é isso que importa. De novo, um pontinho pra casa só. Deus me livre. Vamos pra Goiânia, mano. Vamos pra Goiânia? Fechou. Eu vou de arquibancada pra sentir mais emoção, porque meu time bota pra fuder, e o nome dele é vocês quem vão dizer ou. Ô, 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 ô. Os Sã-Paul... Pra sentir mais emoção Porque meu time manda pra fuder E o nome dele é vocês que vão dizer Oh, oh, oh Oh, sa capable Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sa德 Oh, oh, oh Oh, sa part Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, sa part Sou Papo Sou Papo Sou Papo Sou Papo Sou Papo Dalexale Dalexale Avante meuке É isso aí, vamos lá. São Paulo, olê, olê, olê 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 A independente está aqui E nós viemos te apoiar Porque São Paulo é sentimento Que jamais acabará Oh, São Paulo, olê, olê, olê 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 Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê São Paulo quando jogo eu sempre vou Outro color tu é sempre vencedor Não paro de cantar, até pode acabar São Paulo você é o meu amor Olê, 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 olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê Vamos viver em São Paulo São Paulo quando joga eu sempre vou Outro color tu é sempre vencedor Não paro de cantar, até vós acabar São Paulo você é o meu amor Vai, vai, vai Vai, vai, vai São Paulo todo jovem eu sempre vou O tricolor tu é sempre vencedor Não paro de cantar, até vós acabar São Paulo você é o meu amor Tá aqui bancada, não para de agitar Não tem medo de morrer, da porrada sem parar Aqui no Morambi, Paquebu ou Chiqueirão Torcido independente da porrada de motão São Paulo, São Paulo Torcido independente é a força de cor Independente eu sou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Independente eu sou Oh, 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 oh Depanta filha da puta, morreu caralho Oh, oh, oh Tá ditada Toma, que porra Oh, 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 oh Independente eu sou Que não pode acabar Olê, 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 olê Olê, 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 olá Olê, olê, olê A cada dia te quero mais Porque sou Independente, independente eu sou Que não pode acabar Olê, 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 olá Olê, 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 olê A cada dia te quero mais Porque sou Independente, independente ao sentimento Que não pode acabar Olê, olê, olê Olê, 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 olá Olê, 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 olê A cada dia te quero mais Porque sou Independente, independente ao sentimento Que não pode acabar Olê, 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 olê Olê, olê, olê A cada dia te quero mais Porque sou Independente, independente ao sentimento Olê, 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 olê Independente Olê, 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 olê Independente ao sentimento Não pode acabar Eu persigo só você Não dá Não dá Não dá, não dá, não dá Só sei Que os porcos termescem A jovem desaparece Inconscientemente a gente espanca As mãozinhas já não se balançam Os bambus desistem mais Força Só sei Que o independente é muito É Eu Eu Sou da independente O seu terror Eu Eu Sou da independente O seu terror Não dá pra se esconder Que eu persigo só você Não dá Não dá Não dá Não dá, não dá Não dá, não dá São Paulo, São Paulo, São Paulo São Paulo Ohhhhhhhhhhh É suaślona, é suaślona, é suaślona! São Paulo, quebra! São Paulo! São Paulo! São Paulo! Só vamos lá! Vai! Abre, abre o jogo, abre o jogo! Abre o jogo, vai! Vai, pô! Abre o jogo, abre o jogo, vai! E aí? Velho, calor do inferno, São Paulo 1x0 gol do Nestor. A impressão caiu umas três vezes, pensei que ia desmaiar. É, Samuel não desmaiou ainda. Ainda, é. Tem que acontecer uma coisa emocionante pra ele desmaiar de meio. Três dias virados, é foda, velho. É isso, vamos ver se sai o gol do PPL que ele merece. Mas com a gente aqui no Morumbia são só coisas inacreditáveis, né? Nestor fazendo gol... Caralho, o Nestor tirou a pantufa do Anthony pra chutar, foi da hora. Olha que o Anthony fez um golaço hoje também. É, o Anthony de 2019 tirou a pantufa, deixou pro Nestor e o Nestor tirou a pantufa hoje. E aí, Samuka? Faz mais um e garante o resultado, mano. É isso, não aguento mais empatar, mano. Tem que ganhar essa porra. Mas pode ter esse 1 a 0 aí, mas... Esse time eu odeio a foda é nóis, mano, esses caras aí. Adora, no caso, né? Eu não odeio. É, adoro, é verdade. Nosso retrospecto contra o Bragantino é uma merda. É isso, mas eu tenho fé, a gente vai conseguir os três pontos hoje. Finalmente. É isso, vamos São Paulo. Dá um salve aí. Aí, tia, parabéns, tia. Ó, era pra estar na sua casa, entendeu? Almoçando, entendeu? Torcedor veio pra cá, né? Fazer o quê? Eu falei. 2 a 0 hoje, o São Paulo já fez um. Só falta mais um pra ser responsável. Aí, Rogério, eu quero a minha camisa, hein, torcedor. Eu tô triste com vocês. Você falou que aquela camisa ia chegar. Eu tenho fé em Deus que vai chegar, entendeu, torcedor? Tamo junto, hein. Forte abraço. Aí, seu filho de Osasco, ó. Aí, dona Caterine. Você é minha parceira. Não deixa a Mariana Cristi, não, entendeu? Que se você não vai encostar lá, hein. Tamo junto, é nóis. Bravo! 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 Aplausos 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 Ação a sombra, cedo a sombra São os seus giras brasileiros Que te ama eternamente Que São Paulo fez o nome Que os peitam dignamente Que São Paulo fez o nome Que os peitam dignamente A CIDADE NO BRASIL 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 Faz um gol pra mim, eu te amo sim, São Paulo eu amo você Me defendentei, me defendentei São Paulo eu amo você, São Paulo você é o melhor É o tricolor no gol, briga a paixão no futebol E vai com raça, vai com raça tricolor Eu torço pra você vencer Faz um gol pra mim, eu te amo sim, São Paulo eu amo você Vai caralho, São Paulo, São Paulo Vai com raça, vai com raça, vai com raça Mais três Amado clube brasileiro Tu és forte, tu és grande Defizente és o primeiro Tu és forte, tu és grande Defizente és o primeiro É a palavra que for É a sua ausência, vem com raça tá Mais dois Ah vai com raça, vai com raça, vem com raça Que São Paulo fez o nome Que Deus tenta a vida melhor Mas dependente está aqui E nós viemos te apoiar Que São Paulo é sem dinheiro Que jamais acabará São Paulo ode 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 É quinta-feira, é quinta-feira Guerreiro, guerreiro, time de guerreiro Guerreiro, guerreiro, time de guerreiro Perceira-feira Guerreiro, guerreiro, time de guerreiro Estaremos contigo, duas vezes a paixão Pode vir com a gente, torcida independente Somos Tri minha liberta, extra-brasileirão Moro que te espera, vai começar a festa X Imagina Ganhamos 3x0 não tem muito o que dizer, pena que o São Paulo jogou muito bem, finalmente conseguimos os três pontos, e é isso gente. Talvez eu seja São Paulo hoje, talvez eu seja São Paulo hoje, sem você. E é isso, quinta-feira tem guerra, precisamos nos classificar na Copa do Brasil em busca de mais uma taça, uma que ainda não temos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comentem aqui, e é isso, vamos São Paulo.